Fascinante é você mulher, na segunda-feira, não deixe a rastro do pão lá na areia. Fascinante é você mulher, na segunda-feira, não deixe a rastro do pão lá na areia. Fascinante é você mulher, na segunda-feira, não deixe a rastro do pão lá na areia. Fascinante é você mulher, na segunda-feira, não deixe a rastro do pão lá na areia. Fascinante é você mulher, na segunda-feira, não deixe a rastro do pão lá na areia. Fascinante é você mulher, na segunda-feira, não deixe a rastro do pão lá na areia. Fascinante é você mulher, na segunda-feira, não deixe a rastro do pão lá na areia. Fascinante é você mulher, na segunda-feira, não deixe a rastro do pão lá na areia. Fascinante é você mulher, na segunda-feira, não deixe a rastro do pão lá na areia. Fascinante é você mulher, na segunda-feira, não deixe a rastro do pão lá na areia. Fascinante é você mulher, na segunda-feira, não deixe a rastro do pão lá na areia. Fascinante é você mulher. Fascinante é você mulher, na segunda-feira, não deixe a rastro do pão lá na areia. Fascinante é você mulher, na segunda-feira, não deixe a rastro do pão lá na areia. Obrigado.